Já parou para pensar o tanto de alimento que você desperdiça por dia? E agora, algo que é mais profundo. O tanto de pessoas que estão sonhando em ter o que você despreza? Enfim, você não é o único culpado disso. Em São Paulo, cerca de 12 toneladas de alimentos é desperdiçado por mês. Para piorar, o Brasil está no ranking dos 10 países que mais desperdiçam. Quase 30% da comida que nós produzimos é descartada. 30% caramba, daria para abastecer 255 unidades assistenciais. De acordo com a Agência das Nações Unidas, preocupada em radicar a fome, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial de produção, que são a manipulação pós-colheita e a armazenagem. Os outros 46% do desperdício, de acordo com a mesma fonte, ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Quando lembramos que todos os dias, esses dados sobre desperdícios se tornam aterrorizantes. O prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou um vídeo publicado na internet na semana do dia 12 de 10 de 2017, que distribuirá uma espécie de comida de astronauta para moradores de comunidades pobres da cidade. O produto batizado de alimento é feito pela empresa Plataforma Sinergia, que segundo a gestão Dória, doará aos alimentos processados. Segundo o site da companhia, eles estão em datas críticas de seu vencimento ou fora do padrão de comercialização, razões que não interferem em sua qualidade nutricional ou segurança. O alimento é distribuído como alternativa ao combate à fome em países que enfrentam insegurança alimentar ou foram atingidos por catástrofes naturais ou humanitárias. Se conscientize, não desperdiça, faça sua parte.